Eu não preciso de uma pessoa em segura A boca, a boca, a boca Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho deste Insta aqui E esta é Vitória Tube Vitória Tube Eu amo Vitube, maravilhosa E galera, estamos aqui em Orlando hoje E decidimos fazer uma trollagenzinha com a galera Tá todo mundo lá na sala Eu tô com muito medo porque, mano, qual a probabilidade de a gente brigar? Tipo, zero? Então eu tô com medo da galera falar tipo, ah mano, sabe? Tipo, não deve ser real A gente vai fingir uma discussão O que a gente pode brigar, véi? Tem que ser por causa do Bruno Acho que é a única coisa que faria mais sentido Que a gente faria, né? Não, a gente não faria mais Olha isso, do neira, do nada Olha, olha, olha Mano, olha isso Ele vai me atacar se eu for perto? Olha Tem outros ali, ó Mano A mamãe te ama, pô Aí, eu tô com medo? Eles tão vindo... Eles tão vindo real Eles tão vindo real Mano, eu tô com medo? Peraí vamos Meu Deus, vamos sair correndo Ô, vamos correr Na moral, Vi Eu não tô zoando É sério Grabo Vem pra cá Mano Eles saíram correndo real Atrás da gente Eu tô com medo Será que eles atacam? Acho que eles querem nosso carro Sério Mano, eles tão vindo pra cá Olha, véi Eles tão vindo muito Oi, eu vou entrar? Vamos entrar Tem zoeira, eu tô com medo Não acho que eles vão fazer nada não Olha, eu tô pensando Tô pensando E se eles saíram correndo? Eles vão pra lá Eles vão pra lá Mano, eles tão muito perto da gente Oi E se eu for pra perto? Não, 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 Vi Tá carinho Mano, acho que a gente provou com eles Mas foi sem querer Tô com medo Bom, enfim, a gente já vai entrar Bom, galera A real é o seguinte Vamos fazer do Mario? É, a gente pode pensar Eu tô com muito medo Você pode pedir algum favor pra ele Ou tipo, mostrar alguma coisa Chegar perto de alguma coisa, eu acho Tá E aí eu vou ficar tipo Meu, porque a gente tá mó de boa os dois aqui E você tá chamando ele pra quê? Chama outra pessoa Tá Acho que seria uma coisa que seria mais natural Aí disso a gente pode partir pra alguma coisa mais tensa, entendeu? Eu acho que você tinha que me dar tipo um tapa na cara Porque a galera vai ficar em choque Porque a gente tá numa energia muito boa aqui na casa Tá todo mundo se dando super bem O foinha comenta toda hora Pode ser um tapinha tipo Ah, pode dar soco Não quero Mas ó, eu acho que o meu único medo é porque tipo A gente tá mó unida da viagem inteira Não vai ficar tipo, do nada Esse é meu único medo Mas eu acho que vão cair Porque tipo, a gente consegue desenrolar um negócio, sabe? Não, e tipo, ciúmes de namorado é super compreensível, acho É normal Ah, mas isso não seria compreensível Tipo, logo eu que não tô se vendo com nada Mas eu acho que eles vão... O Bruno vai ficar em choque Mano, o pior vai ser a cara do Bruno Certeza, certeza Ele fica tipo, que me dá louca eu tô namorando Quem é essa louca que eu tô namorando, cara? Bom, eu vou colocar a câmera escondida Eu vou colocar o celular do outro lado Pra termos dois ângulos Que a galera tá distribuída pela sala Então eu não sei como é que vai ser É, tem que ter por cima de perceber O bom é que, como a gente tá gravando pra caramba Tem um monte de câmera igual a minha espalhada O Joãozinho tem a mesma câmera Os meninos tem a mesma câmera Tu tem a mesma câmera Todo mundo tem as câmeras iguais Gente, eu não tô conseguindo gravar Tá ali eles, véi Ah, estão abandonando nós Tchau E elas? Mãe te ama Vai ser muito fácil Porque tá todo mundo com as câmeras espalhadas pela casa Eu acho que ninguém ia perceber que a gente tá gravando Não vai Não vai Então, bora nós Antes disso, deixa seu like Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se inscreve nos canais Vou deixar o canal da galera aqui embaixo E comenta quais os próximos vídeos que a gente pode gravar Que tá todo mundo aqui numa energia maravilhosa Sim Em Orlando Nas gringas Nas gringas Nossa, demais Demais Perfeito E não é alguma treta Não é problema Bora, bora, bora Bora, bora, bora Oi Não, é que a gente tá de boa aqui Tipo... Vai Eu não vou roubar ele pelo dia inteiro Eu só vou tirar uma foto Não, eu entendi Mas não bota outra pessoa Obrigado Ô, meu irmão não para, eu tiro A gente tava uma conversando aqui sem meu negócio Vamos continuar conversando A outra pessoa pode tirar Vitória, pelo amor de Deus É uma foto, véi É só uma conversão aqui, ó Mas é só uma foto É porque eu sempre tiro dela Ele sempre tirou na série também É por isso mesmo Por isso mesmo o quê? Ai, véi Sei lá Eu tô incomodada, Carol Com algumas coisas, só isso Você tá me zoando, galera? Foi eu Eu pego outra pessoa e tiro Chega, véi Mano, a foto... O problema não é nenhuma essa foto É o fato de ela tá desconfiando de mim De mim tirar uma foto Não, não vai desconfiar É umas coisas de foto de respeito, véi Desde uma série Simples Não vou Tirar uma foto, amor É com respeito É com uma foto Eu usei esse meu tipo de texto Pra conversar sobre, entendeu? Tô aproveitando pra falar Nossa, mano, você tá viajando, na moral Ah, então todo mundo que na série viajou Eu, John, Luísa, assim, todo mundo Como assim? Por quê? Eles me falaram, véi Eu fui na filha deles, então Eu sou bem influenciada, hein? A Cindy falou Toma a casa com a Carol, véi Ela tá muito no Bruno Ela tá com um ciuminho Não sei o quê Ela falou uns negócios assim Junto pra você, véi Nossa, mano, você tá viajando Junto pra você, não Eu tô viajando, Carol Não, você tá viajando, velho Sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Sempre chamo o Bruno pra cá Chama o Bruno pra lá A gente tá viajando A gente tá viajando Da onde? Mano, quantas vezes eu te chamei, véi? Da onde? Você tá ficando louca, mano Você tá ficando louca, Vitória Não, é pouco da hora, pouco da hora Você não vai perceber Não, aí... Tá, beleza Aconteceu, então Beleza Por que você me chamou pra vir pra casa? Nada a ver, né Se não me engano, não me engano Nada a ver, mano Vamos falar com o cara que todo mundo tava junto aqui Ou, esquece, Zé Eu sou sua amiga, não sou? Você tá amiga? Eu tô acomodada? Eu achei que sim, mas se tu tá desconfiando desse jeito não é amizade, mano Na moral Você no mínimo confia em mim, caramba Não, eu confio nele Sério, eu tô tentando dar Não, eu tava ali no canto Caraca, mano Calma, você tá tentando por causa de uma foto Tira Não é a foto, mano Não é mais a foto Não tem foto Segui Toda semana a menina tá desconfiando de mim Porque o menino vai tirar uma foto, minha Não é mais a foto Não é mais a foto Não é mais a foto Adiante Você é surtada, velho Cíntia falou Não falou Luiz Falou um monte de coisa Cuidado Ela tava dando tudo Não, não É o dia inteiro Só vocês dois Não, vocês para A casa tá igual que ele não é bom, velho Você não sabe Não vai falar Na moral, é necessário Olha eu já falando Na frente da casa inteira Que chato, mano Você mora uma situação chata Começou, agora tem que terminar, né Ocorre Vamos fazer o quê? Nossa, tá perdido Último dia juntos É Relax Pede pra outra pessoa Tipo, mano Qual o problema? Tirar uma foto Tava todo mundo na sala Pede pra alguém A gente tá conversando aqui Não, é só uma foto Mas tem que passar uma foto Tá bom Chama alguém Tá bom Deixa eu te falar um negócio Tipo assim Ah, eu falo o quê, Carol Mano, isso é insegurança, velho Insegurança? Você tem que ser mais segura Carol Segura de cima da sua vida Para, Vitória Sai daqui, Vitória Para, para, para Para, para, para Não, pera aí Para, para Sai, para Sai, para Vitória, para O que é isso? O que é isso? Mano, olha pra mim Gente... Não, não, pera Calma, gente Para, para Ô Vitória, na moral Sai, gente Pelo amor de Deus Sai, gente Pelo amor de Deus Tá bom, sai Vocês perdem as duas crianças, velho Deixa eu olhar no olho dela, por favor Não, mas todo o pulo na make-dona Ou melhor Vou falar pro Bruno Você não precisa de uma pessoa Insigo 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 Ah, coxa, cara Você é louca, menina Pelo amor de Deus Para Para Louca Mano, que mina louca Caramba Ô, Bruno Você não precisa de pessoa assim Do teu lado Na moral Ouvi Desnecessário bater ela É louca Vitória É fazer isso É sem noção isso Gente, vocês não viram Vocês não estavam lá, velho Vocês não estavam lá, velho Mas você perde a razão Você perde a razão Quando você bate nela Não tem necessidade Não precisava É, nunca tive isso Vitória Que isso Caraca, mano Você é louca Você é perturbada, na moral Chega, gente Eu nunca tive assim Na moral Que isso Caramba, Vitória Que isso Meu amor Você não tá Eu tô mal Mano, não doeu Olha o meu rosto Ai, velho, eu não ia bater Ela que mandou Gente, eu não queria bater Olha o meu rosto, mano Tem a mão da Vitória Ai, perdão, velho Ridículo isso Ridículo, ridículo Foi mó tapão, mano Eu pensei que ela ia vir mó de bolinha Foi trollagem Mas o tapão foi de verdade Eu jurei que ela ia vir tipo de bolinha Ela veio arrancando meu brinco, velho Olha o pior no começo do vídeo Bate em mim Eu não quero, velho Eu falei, bate, vou bater Ela vai tentar Mas eu pensei Bate, pode bater Daquele tipo, bate, pode bater Mano, tô na mão de cabeça É a questão de prova Porque ela falou, dá um tapão Matheus, pelo amor de Deus Bota o repeat nesse tapão Porque... Olha isso Eu preciso de uma pessoa em cima Em cima Em cima Em cima Eu tô toda vermelha Mano, mas como acham Ó, gente, pera aí Como vocês acreditaram nisso? Como acham assim? Pegaram por uma foto pelo Bruno Pelo Bruno Gente É... Do nada Vocês começaram Ela era na série Tava dando em cima do Bruno É, tá A gente ia meter mais fora A gente foi boa A gente foi boa A gente foi boa Eu não tava na série Então eu não sabia o que tinha acontecido Eu tô ainda chocada Eu realmente Aponhei 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 Gente É que eu não consegui impedir a força Bota a mão Tá quente Eu não consegui impedir a força Mano, ninguém pegou uma vez aqui Eu falei, mano, não é possível Tô muito mal É a primeira briga agora, mano É verdade Nossa, tá vermelho De verdade Ai, velho Tô me sentindo Para, velho É ela que mandou Foi ela que mandou Mas a galera vai encher de lives Ai, tá todo mundo aqui, né? É, mó debate O Bruno tá com um putasso aqui, mano Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha a história Mano, juro Ai, desculpa Não tem graça, mano Não tem graça, sério Olha a gente Ô, meu Deus Agora eu não brigo nem com você Imagina com a Carol, cara Eu tava entendendo nada Eu tava tipo aqui, ó E ele ficou tipo Mano, que namorada louca que eu tenho Alguém me tirou daqui Não, e eu ainda Mano, quando eu soltei Ô, Bruno, você não precisa de uma pessoa assim do teu lado A cara do Bruno O Bruno fez assim, ó Tipo, mano, a Carol não tá falando isso, velho Ela vai morrer A Carol vai apanhar? A Carol vai apanhar? A Carol vai apanhar? A Carol vai apanhar? Nossa, mano Tô em choque Ô, mas juro, eu nunca bati na vida Foi bom, você pode bater mais vezes Não, nunca mais Não em mim, não em mim, óbvio Eu me senti muito mal, juro Gente, deixa o like, por favor Pra situação que eu passei É, ou Essa trollagem Bateu Atriz, né, amores? Atriz, né, D&T, né, amores? Globo, por que choram os Globo? Um suquinho de maracujá pra acalmar a situação É, gostoso É de laranja É nem maracujá, é laranja Gostoso, delicinha Mano, ele tá muito... Eu tô chateada pela situação Acho que eu causei uma coisa não muito boa no Bruno Ai, gente, que absurdo, juro Mas a gente tava, tipo, muito profunda Não, não, porque eu realmente tava tirando as fotos dela Aí daí você começou a dar louca e eu tava tipo... É que a gente pensou não falar, né, pra ficar mais real A gente pensou não, no único motivo É que você me tira as fotos Ele tira de verdade Mas é porque ele tira foto muito boa Ele é top, é por isso É real A maioria das minhas fotos daqui de Orlando foi ele que tirou Porque ele realmente tira foto boa Você é amiga que tem namorado que faz foto boa, o excesso, é isso A vida empresta Foi muito real, de verdade, parabéns Pô, eu quero muito que o Matheus bote vários repites e coisas Porque... Foi muito, muito, muito Eu só espero que tenha pego... Bom, de algum ângulo pegou Porque temos vários ângulos, né? Youtuber, né? Youtuber de sucesso, né? Que elas... Bom, galerinha, é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal de todo mundo Que vai ficar aqui embaixo Curtam, comentem E é isso Quem ficou até o final Comenta Hashtag foto Que eu vou deixar o coraçãozinho em todo mundo Beijo, meus amores Amo vocês